E hoje no Istanbul Guys, o Istanbul Calvo tava sumido. E pra gente trazer ele de volta, a gente precisa fazer tudo que os inscritos mandarem. Desde burlas difíceis, desafios impossíveis, zerar blockdash em duas linhas e muitas outras coisas. Porque hoje é os inscritos que mandam. E se eu cumprir pelo menos um desafio que eles mandarem, eu consigo salvar o Istanbul Calvo nessa maldição que ele está sumido. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal se não é inscrito e só bora, porque tem vídeo todos os dias às 7 horas da noite. E só quem é linda aparece aqui todos os dias, né? Pelo amor de Deus. Eu sou a Medusa. E se você deixar o like no vídeo agora, você vai se tornar um grande pro player. Caso contrário, você vai se tornar a pior pessoa do Istanbul Guys. É, gente, se eu fosse vocês, eu já dava o like, porque foi o que a Medusa falou. Se vocês não deixarem o like agora, eu acho que vocês vão ser as piores pessoas no Istanbul Guys. Então, acho melhor você já deixar o like aí embaixo pra você fazer qualquer burla que você quiser. Mas, bem, bora logo pro vídeo, porque realmente, hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Porque, aliás, é vocês que mandam, né? Eu não tenho muito o que fazer aqui, não. Ai, ai, jogar Istanbul Guys, que vontade. Mas o quê? O que essa Medusa tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, como que tá o Istanbul Calvo? Ih, eu não consigo clicar pra jogar com ele, mas o quê? Não acredito que ele ainda tá petrificado, pelo amor de Deus. Calma, o que eu posso fazer pra salvar o Istanbul Calvo da Medusa? Eu vou deixar no Primo Calvo, por enquanto, porque eu tô com medo dessa Medusa me olhando. Agora sim, bem melhor. Eita, olha a calvície do Primo Calvo. Pelo amor de Deus, segura. É, Primo Calvo, a gente precisa salvar o seu primo, o Istanbul Calvo. Eu posso contar com a sua ajuda? Eu acho que isso foi o sim, gente. Eles são meio tímidos, eles não gostam de conversar, então eu sempre fico no vácuo, né? Fazer o quê? Mas, bem, o que eu posso fazer pra salvar o Istanbul Calvo primeiramente? Eu acho que eu vou pesquisar no Google. Como reverter o feitiço da Medusa no Istanbul Calvo? Será que vai aparecer alguma coisa? Calma, apareceu esse vídeo aqui. Deixa eu clicar pra eu ver. Oi, eu sou o Mr. Beast, e se você quer saber como tirar o feitiço da Medusa no Istanbul Calvo, é muito fácil. Você só precisa lembrar do amor dos seus inscritos, e por isso, você só tem que fazer o que eles mandam. Se cumprir pelo menos um desafio que eles te mandarem, e que seja um desafio complicado pra você, no caso, você consegue o Istanbul Calvo de volta. Mas tem uma coisa, você só pode tentar fazer esses desafios uma vez, tornando um pouco hardcore, até porque você não vai treinar nem nada do tipo. Você vai ter que conseguir fazer de primeiro esses desafios. Então, boa sorte! E meu Deus, primo calvo, é, eu não sei muito bem o que esperar disso, mas parece ser um desafio meio difícil. Agora eu realmente preciso da sua ajuda, cara. E da ajuda da galera também, que no caso são os meus inscritos. Então, já manda seu desafio aí embaixo, porque vai que surge de novo, né? Mas, por enquanto, eu vou pedir lá no meu Discord. Inclusive, o link tá aqui embaixo, é só vocês entrarem. Então, bora lá ver se alguém tem alguma ideia e algum desafio pra eu fazer no Istanbul Guys. Lembrando que, eu só preciso cumprir um desafio deles no Istanbul Guys, que o Istanbul Calvo vai tá livre. Mas a galera só vai mandar desafio hard. A gente só tem uma tentativa pra fazer cada desafio que a galera mandar, o que vai complicar totalmente a gente. É, isso daqui vai ser mais complicado do que parece, né? Pelo amor de Deus. E, obviamente, que eu já fui no Discord falando Opa, gente, me mandem desafios e coisas que vocês querem que eu faça no Istanbul Guys. Podem mandar áudio que vai ficar legal. Mandem no Gima Interações. Lembrando que eu tenho uma hora pra cumprir um desses desafios E agora são 3x17, então só bora. Bom, e o primeiro aqui é do Patinho. E ele disse... Também duvido, cara. Como será que eu vou zerar o Block Dash lendário sem dash? Porque, aliás, eu não vou poder fazer nenhuma burla, tecnicamente. Mas, bom, vamos lá então tentar na primeira tentativa. E, meu Deus, já entrei aqui no Block Dash lendário E preciso lembrar que eu vou ter que zerar ele sem fazer dash. Como isso é possível? Bom, vou começar normalmente, né? Oi, galera, tudo bom? Tem um Istanbul Calvo ali que consegue se movimentar. Tem super-herói, tem ninja e tem um esqueleto. Que isso, cara? Que aquilo ali o cara tá girando mais que Beyblade. Tô sendo abraçado. Não tô entendendo nada isso daqui. Pelo amor de Deus, tô perdida. Tá, vou tentar tomar cuidado, né? Porque eu não posso dar dash, só que eu tenho quase certeza que eu vou esquecer que eu não posso dar dash. Então eu preciso lembrar que eu não posso dar dash. Então vamos lá, só pulando. O único problema mesmo é que eu não vou conseguir quebrar blocos e fazer algumas burlas mais complicadas, né? Eu só vou seguindo aqui tranquilamente. Nossa senhora, gente. É muito difícil não dar dash, cara. Meus dedos querem dar dash? Como isso é possível? Meu Deus, a caveira. Caveira, você quase morreu. Pelo amor de Deus, não dá esse susto na gente, não. Tá, aqui eu posso ir tranquilo. Lembrando, eu posso fazer burla. Eu não posso dar dash. Então até que tá tranquilo, né? Eu acho que é o que eu consigo, no caso. Tá, aqui eu vou passar por aqui. Senão eu não vou conseguir abrir bloco. Eu não posso dar dash. Gente, por favor, alguém abrir bloco aí. Ainda bem que abriram, pelo amor de Deus. Eu realmente preciso contar com a sorte da galera me ajudar aqui a abrir os blocos, viu? Senão eu tô ferrada. Calma aí, aqui também. Galera, já abriu o bloco, tranquilo. Aqui já abriu o bloco também. Aí sim, hein, gente. Ih, pera aí. Pera aí, meus amores. Pera aí, meus amores. Ai, consegui. Consegui. Ai, alguém quebra, alguém quebra. Não, quebrou muito. Não, eu tenho que dar dash. Não, pra eu voltar também eu tenho que dar dash. Eu fiquei muito perdida, eu posso explicar. Sério, é um desespero total não poder dar dash. Como é possível zerar o bloco e dash sem dar dash, cara? Se eu tivesse mais uma chance, eu acho que talvez eu pegaria o jeito e conseguiria. Mas como eu não posso repetir o desafio, então, é, eu não consegui esse desafio. Bom, e o próximo é do W. É porque eu discordo no que eu coloco o nome dele completo, pelo amor de Deus. Mas ele tem uma foto assim, ó. Eu acho que eu entendi a foto dele, né? Mas, bom, vamos ouvir o que ele falou. Guilherme, eu te desafio a zerar o bloco e dash em duas fileiras. É isso. É, zerar o bloco e dash normal em duas fileiras. Eu acho que eu não posso sair das duas fileiras que eu escolher e eu tenho que zerar. Eu já tô com medo, gente, de verdade mesmo. Mas bora pro bloco e dash, então, zerar o bloco e dash em duas fileiras, que é a nossa próxima tentativa. E vamos lá, gente. Cá estou e tô com o primo calvo no bloco e dash e eu só posso ficar em duas fileiras. Então, eu posso começar escolhendo, né? Eu vou querer esse lado aqui, ó, porque esse lado aqui tá bom, ó. Duas fileirinhas, tranquilo. Eu só tenho que ficar nelas agora, né, no caso. Eu não posso sair dessas duas fileiras. O único problema é se vir alguém aqui me dar soco. Gente, vocês não vão me dar soco não, né? Pelo amor de Deus. Ó, por enquanto tá tranquilo, ó. A gente passa de boa. Fico aqui pela esquerda. Será que ninguém tá reparando que eu tô em duas fileiras, né? Mão, sei lá. Do nada eu em duas fileiras. Pera. Pera. Pera que eu quase fui de base. Aqui eu vou ter que passar. Beleza, consegui passar no bloco. Gente, que tenso que é, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se eu mudei aqui as duas fileiras que eu tenho, mas, enfim. Tá, aqui é só bater no espinho, né? Deixa eu bater. Meu amigo que eu fui aqui, gente. Que absurdo é. Ih, aqui ferrou. Aqui ferrou. Aqui eu tenho que quebrar bloco. Não. Calma. Não. Meu Deus, é muito difícil. Nossa, isso daqui é muito hard. Caraca. Como eu zeraria em duas fileiras se nada vem uma porta do tamanho do mundo, velho? Eu não consegui fazer a tracker. Realmente tá sendo só desafio difícil, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Vamos para o terceiro desafio, porque o segundo também deu errado. É triste a vida de ser ruim, né? Fazer o quê, gente? Desculpa mesmo, de coração. Pelo menos eu faço vocês sorrirem, ó. Ou não. Mas bora pro terceiro desafio agora. Pô, mano. Mas só tem coisa difícil. Olha só o que o Reinaldo do RP mandou. Fazer bolas impossíveis no bloco de emendário. Todos em apenas uma parte da sua. Eu vou tentar, entendeu? Eu vou tentar. Vou fazer o máximo que eu puder, Reinaldo. Podia ter pedido pra mandarem burlas mais fáceis, né? Já que eu só tenho uma chance só pra fazer o negócio difícil, né? Pelo amor de Deus. Block Dash lendário. Fazer burlas impossíveis. E creio que se eu ganhar, acho que já vai tá valendo, né? Mas tá. Como seria burlas impossíveis? Eu vou esperar, né? Vim a parte do Block Dash lendário. Que eu acho que é mais emoção. Porque aquilo tem muito impossível, né? Passar no bloco não é impossível. Que é tranquilo demais. Mas o que seria burla impossível? Eu acho que vai muito na interpretação de cada pessoa, né? Alguma pessoa pode achar passar no bloco impossível. Eu já acho tranquilo. Mas porque eu tô acostumada. Mas deve ter gente que acha meio complicado ou impossível ou algo do tipo. Então vai da interpretação de cada um. Eu devia ter pego a bola de vôlei, né? Dava pra fazer umas bolinhas com a bola de vôlei também. Mas que ódio, viu? Mas bom. Por enquanto eu não fiz nada. Só tô tomando uma chica de café aqui, ó. Boa tarde, gente. Com o primo calvo. Bom, aqui eu vou passar por baixo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Eu acho que tem como eu passar pelo... Eu tô com medo de tentar e morrer. Porque eu só tenho uma chance. Então não dá pra eu ser ousada tentando fazer burlas impossíveis. Esse que é o problema, cara. Eu preciso meio que tá ali, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, passei pelo espinho. Isso daqui foi da hora. Isso daqui foi maneiro. Pelo amor de Deus, ó. Passei. Eu não sei. Meu Deus, um bloco dançante ali de block dash. Que isso? Tá. Aqui tem uma impossível que dá pra eu fazer. Vou tentar fazer, né? Beleza. Volto. Da hora, hein? Pelo amor de Deus, né, gente? Fiz alguma coisa aí. Aqui. Fiz assim, né? Não foi tão impossível. Mas tô tentando fazer algumas burlas diferentes da que eu faço, né? No caso, né? Porque tá sendo meio difícil aqui pra mim. Mas pelo menos já, né? Fiz alguma ali interessante. Fiz uma interessante. Tá, vamos continuar aqui. Aqui eu não lembro de nenhuma. Eu não tenho conhecimento de nenhuma, eu acho. Aqui agora também não. Aqui eu só passo tranquila, né? Não tem... Eita! Como assim? Meu Deus! O super-herói conseguiu errar aqui. Que absurde esse! Olha, aqui parece que tem uma. Deixa eu tentar fazer. Pô, fui tentar imitar o tigre e me ferrei, né? Simplesmente. É difícil fazer burly possível, hein? Mas é aquilo. Como eu só tenho uma chance, realmente é muito complicado. Pelo amor de Deus. Bom, agora o próximo desafio. Lembrando que eu não posso repetir. Eu só tenho uma tentativa. Que é esse aqui que o João Vitor 03 mandou. Faz o Roma. Faz o Roma! E diversas pessoas mandaram faz o Roma. Mas como eu só posso fazer uma vez. Então, é. Isso daqui vai ser muito complicado. Pelo amor de Deus, cara. E cá estamos nós novamente pra fazer Roma. Roma, pra quem não sabe, é uma burla que tá aparecendo aí na tela. Que é assim mesmo. É esse negócio aí complicado que eu tenho que fazer. Eu nunca fiz Roma na minha vida. E pra mim é muito difícil. Porque tecnicamente a gente tem que vir fazer halfs três vezes seguidas. Eu acho que pra mim já é difícil fazer halfs três vezes seguidas, né? Normal até que eu consigo. Uma vezinha até que eu consigo. E agora três vezes seguidas. E ainda naquele desespero todo do labirinto. Pelo amor de Deus. Mas bom, tudo que a gente tem que fazer é esperar o labirinto. Quando tem esse bloco dançante aqui. O que é isso? O que é isso? O que é o bloco que tá comemorando aqui que eu quero entender? O que é que tá acontecendo? Olha lá. Dançando a veras. Que absurdo é esse? Bom, aqui eu vou normalmente. Eu vou até ir no básico mesmo. Porque eu tô indo no básico aqui nessa parte, né? Por enquanto nada de labirinto. Tá super tranquilo. Não tem gente morrer. Gente, não é pra vocês morrerem não, hein? Pelo amor de Deus, hein? É pra sobreviverem aí. Labirinto, hein? Pelo menos eu não tive nenhuma tentativa, né? Então tá tudo certo. Aqui novamente eu vou vir pelo meio. Que é muito tranquilo. Tá de boa. Aqui eu vou pelo cantinho. Junto com o tigrinho ali. Tá de boa também. É isso. Olha. O cara ali foi diretão ali com a bola de vôlei. É, agora eu só vou dar uma esperadinha. Que eu tô com medo de cair lá pra fora. Mas deu certo, deu certo, deu certo. Aqui eu já vim assim, ó. Meu Deus, o bloco puxando. Pelo amor de Deus. Como o bloco puxa nessa parte? Aqui também. O tigre morreu. Olha, o tigre tá aqui, velho. Como ele passou, mano? Ele tava quase morrendo. Chegou a hora, gente. Chegou a hora. A hora da verdade. Que trauma aí da verdade. Como alguém consegue fazer essa burla? Pelo amor de Deus. É, gente. A burla realmente eu preciso de alça. Essa eu já sabia que eu não ia conseguir, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu nunca tinha feito Roma. E eu nem me garanto muito no Rafs ainda, né? Vamos ser sinceros aqui. Bom, e o próximo desafio foi do Pedro028, que falou isso aqui. Olha, eu não sei que burla da maleta, mas existem várias burlas que dá pra gente fazer com a maleta. E no caso, cinco vezes, até que é tranquilo. Eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que é o desafio mais de bom até agora. Esse eu penso minimamente que talvez eu consiga. Vamos ver. Primeiramente, eu vou ter que equipar aqui colocando a maleta, né? Porque, aliás, não sei nem se eu tenho maleta. Ah, tem a maleta aqui, ó. Tá a maleta aqui, ó. Já vou tacar ela aqui e só bora ver no que isso daqui vai dar. Espero que não seja tão caótico. E vamos lá. Primeira e unicamente tentativa de zerar o Block Dash lendário com burlas da maleta. Eu tenho que pegar o jeito de novo da maleta? Porque, aliás, eu não tive aquele tempo de treino, né? Já que aqui não tem como eu ter treino. Só que é uma tentativa. Então, é. Já tô pegando o jeito aqui e já consegui fazer uma burlinha. Vamos, né? Burlinha básica? É, mas consegui ele fazer um negocinho, uma burlinha. Só que agora eu preciso ser mais ousado, né? Pra não ficar tão feio assim o vídeo, né? Então, deixa eu já ir treinando. Ó. Caramba, não. Isso daqui acho que vai dar... Vai ser safe, vai ser safe. Eu espero, né, no caso. Eu acho que eu já vou fazer logo no começo que tem uns desafios mais tranquilos. Ah, o ping! Ai, que que é isso? Meu ping aumentou do nada, vocês fizeram isso? Não, mas eu posso tentar de novo, né? Pelo amor de Deus. Ok, gente. Aqui ele não valeu por conta do meu ping que do nada subiu. Mas aqui tá. Pelo menos a gente já fez uma burla. Vamos começar do começo aqui, nada aconteceu. Uma burlinha tá tranquilo. E bati de frente. Que que é isso, velho? Eu grudei na parede e foi pressão minha. Caramba. Tá, eu já vou treinando aqui. Porque realmente eu preciso treinar, né? Pra conseguir fazer alguma coisa boa. Eu já vou jogando aqui, ó. Parece que eu tô jogando vôlei de primo caldo, velho. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu tomar cuidado que eu tô com medo do meu ping agora, velho. Pelo amor de Deus, ping. Vê se você funciona agora, meu filho. E pare de puxar. Deixa eu passar aqui por baixo. Por enquanto tá de boa, né? A gente não precisou fazer nenhuma burla impossível também. Eita, pega. Aqui eu vou tentar fazer a burlinha, ó. Ó, que bonitinho. Ó, aqui também dá pra eu fazer. Vou tentar. Beleza, aqui foi legal. Segunda burla, tá de boa. Aí eu tô com medo, viu, gente? Falar pra vocês. Porque depois eu vou ter que zerar isso aqui, né? Eu não pensei nisso. Mas eu acho que dá pra fazer as cinco burlas antes e depois zerar. Talvez dê certo. Vamos ver. Ó, aqui eu vou passar tranquila. Eu tô sentindo que tá dando uma puxada. Mas agora eu acho que é só coisa da minha cabeça mesmo. Meu Deus do céu. Ó, aqui vai dar pra gente fazer alguma coisa. Vamos ver. Beleza. Terceira burlinha aqui. Já conseguimos. Tá de boa. Nossa, essa burla é da hora, hein? Pelo amor de Deus, meu filho. Tirei sarra agora, hein? Pelo menos alguma coisa, né? Senão eu ia ficar feio aqui pro meu vídeo. Vamos ver aqui agora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu fui muito cagada, pelo amor de Deus, cara. Que que foi isso? Meu amigo. Eu não entendi nada, gente. Eu não entendi nada. Só sei o que aconteceu ali. Põe o replay aí, editor. Caraca, véi. Nem sei como eu fiz isso, meu filho. Pelo amor de Deus. Tá, vamos continuar aqui com as burlinhas, né? Eu vou tentar não ser tão usada assim. Só usar elas no momento certo. Tipo, aqui acho que dá pra eu fazer. Vamos ver. Putz, eu não consegui, gente. Eu não consegui, gente. Eu vou de F. Beleza, voltei. Voltei. Tá de boa. Tá de boa. Boa sorte, gente. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tô nervosa demais, cara. Eu tô nervosa demais, cara. Calma. Eu não sei se foi o meu ping que subiu, mas não era pra eu dar dash ali. Simplesmente. Eu não sei por que deu dash. Eu juro por tudo que eu não tinha dado dash. Mas tudo bem. Eu consegui fazer três burlinhas, mas eu não consegui zerar, no caso. Tava meio complicado ali, né? É. É impossível fazer de primeiro esses desafios, cara. Como isso é possível, mano? Mas vamos pro próximo logo, né? Aqui, mano. Faz um desafio que você não pode quebrar o bloco no bloco e desce. Eu acho que vai ficar legal. Tá. Eu acho que esse daqui dá. Eu creio que talvez se eu ganhar sem quebrar bloco já vai estar valendo. Já que não especificou se era pra zerar ou eu vencer a partida. Então, eu acho que até tá tranquilo. Eu acho que esse daqui tá mais fácil. Talvez. Eu não sei agora, né? Quebrar bloco é meio complicado. Da última vez, do desce já foi meio complicado. Agora, de quebrar bloco... É, realmente. Tá tranquilo não, viu, gente? Mas vamos lá tentar a nossa primeira e única tentativa. Então, vamos lá, gente. Bloco e desce lendários. Zerar sem quebrar o bloco. Eu não posso quebrar o bloco. Simplesmente isso. Eu tenho que viver minha vida sem quebrar blocos. Eu preciso lembrar disso também. Bom, passar no bloco eu posso, né? Porque eu não tô quebrando o bloco. Ele tá ali sortinho. Sem nenhuma quebra. Então, tá tranquilo. Eu só preciso lembrar que eu não posso quebrar bloco. Porque eu vejo um bloco quebrado e eu já quero quebrar, né? Instantâneo. Preciso me conter, ó. Vamos esperar, galera. Nossa, eu achei que ninguém abriu o bloco, pelo amor de Deus. Bom, meus amores. Eu preciso abrir um bloco na minha frente, hein? Pelo amor de Deus. Pô, agora tão abrindo. Pior que ninguém sabe aqui qual que é o desafio de fato. Então, a galera aqui tá meio aleatória. Eu vou tentar passar no bloco. Quase que eu passo e quebro aquele ali, hein? Nossa Senhora. Tá, aqui é só a gente passar tranquilo, ó. Beleza, de boa. Eita, nós. Que isso? Mano, tá meio bugado aqui o Istanbul Guys hoje. Que dia incrível que eu peguei pra fazer desafio, hein? Nossa Senhora. Tá, agora aqui a galera vai quebrar. Mano, ninguém quebra, velho. A galera demora muito pra quebrar, velho. Meu Deus do céu. Bom, aqui é só passar tranquila, né? Ninguém explodiu. Meu Deus do céu, quase explodi todo mundo ali. Aqui também é só a gente fazer burlinhas. Tranquilo, beleza. Passamos, tá de boa. Aqui não precisa quebrar nenhum bloco também. Até que tá de boa. Nossa, acho que vai ser de boa zerar isso daqui sem quebrar bloco, hein? Será? Eu não sei agora, né? Fica aquele negócio. Tem algumas burlinhas. Putz, a burlinha do labirinto eu tenho que quebrar bloco. Nossa, a maioria, na verdade, né? Esquece tudo que eu falei, gente. Meu Deus do céu. Nossa, isso daqui tá meio complicado agora pensando. É melhor parar de pensar um pouco, senão eu tô ferrada. Tá, galera? Já passou ali pelo bloco. Coisa bonita de se ver, hein? Todo mundo passando no bloco. Agora aí alguém quebra, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Caralho, levei bloco. Mano, levei bloco, velho. Era pra eu atingir o espinho, aí eu fui pro lado. Eu ia conseguir esse aí. Eu tenho certeza que eu ia conseguir, velho. Esse daí, eu tenho certeza. Tava indo tudo certo. Eu só tinha que acertar o espinho. Aí eu recebi bloco. Tudo bem. É muito difícil ser ruim. E olha esse comentário aqui, que isso daqui foi o melhor de tudo. Os Guima, eu duvido você excluir a sua conta. Bom, esse pelo menos é fácil, né, gente? É só eu vir aqui e simplesmente... Cadê? Onde eu excluo a minha conta? Eu nem sei onde eu excluo a minha conta. Gente, pior que eu não sei nem excluir a conta, cara. Que loucura é essa? É, gente. Eu vou ficar devendo. Nem excluir a conta eu consigo. E é isso. Ok, agora vamos pro próximo, que são burlas. É o P que me mandou. E tem a fala do Zoro. Saudades, Zorinho Calvo. Nima, eu duvido você fazer NDK e Raphs com 360. Primeiramente que eu não sei nem fazer Raphs direito. Raphs com 360? Bom, vamos começar com a NDK. Eu só tenho uma tentativa, o que é muito frustrante. Mas eu vou tentar ver um vídeo pra gente ver mais ou menos como é que é. Cá está o Trex, que ele vai ensinar a gente a fazer NDK. E eu não sei absolutamente nem como é que é essa burla, cara. Ai, eu só tenho uma tentativa pra fazer. Caramba, que difícil, mano. Bom, vamos ver aqui. Vou te ensinar de forma detalhada como você está fazendo NDK aqui no bloco 10. Essa burla que eu acabei de fazer. Fica de bosta pro bloco, deixa ele te levar. Quando você estiver quase caindo, você pula. E no meio do percurso, você gira seu personagem e dá o dash na frente. E assim você vai estar fazendo NDK. Essa burla que é muito apelona e muito legal de fazer. Isso. Eu estou traumatizada, gente. Como assim, mano? É muita informação pra minha cabeça. Tá, mas tecnicamente eu vou pra trás e depois eu volto. Resumidamente. O único problema é que tem tudo uma parte técnica. Ele pula mais ou menos ali, quase caindo. E depois ele volta. Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar, gente. Por que vocês fazem isso comigo? Só desafio difícil, cara. E bom, já estou aqui no bloco 10. E eu vou tentar na minha primeira e única tentativa fazer NDK. Então vamos lá. Eu vou até falar pouco. Porque eu literalmente até esqueci como é que... Eu tenho que vir pra frente, né? Eu fico de costas. Não, Deus. Eu consegui de primeiro. Eu não estou acreditando nisso. Não. Como? Gente, eu achei que eu não ia conseguir, cara. Pô, eu achei mais fácil que Tracker. Nossa senhora. Eu achei muito mais tranquilo que Tracker. Vou até tentar fazer de novo, né? Mas já está valendo. Ó, quase consegui de novo, né? Mas tudo bem. Mas tá, NDK já está feito. Eu consegui fazer. E foi isso. Agora vamos ver o próximo que eu vou ter que fazer de primeira também. Eu não sei o que era que ele falou. Eu até esqueci. Ah, então vamos ver aqui o que ele falou de novo. NDK e Raphs com 360. Raphs com 360. O que seria um Raphs com 360? Achei esse vídeo do Gabriel onde ele consegue fazer Raphs com 360. Qual que é a diferença do 360 para o normal agora? Eu estou meio perdida. Calma, vamos ver. Acho que ele vai fazer agora. Fiquei com medo. Ah, eu também fico, amigo. Eu nem sei o que ele fez ali, para que lado ele girou. Tem que girar o personagem. Pô, eu estava achando assim tranquilo, né? Porque ele fez igual eu. Tá, então ele vai, tipo, fazer normalmente o Raphs. Só que em vez disso, ele vira meio que para frente, tá? Aí ele dá um giro e ele volta. Eu já estou em prantos, cara. Eu já estou em prantos, cara. Como assim? Bom, já vou tentar aqui logo no começo, porque se foi, foi. Se não foi, não foi, né? E é isso. Vivendo a vida. Eu lembro que ele ficou mais ou menos assim, né? Aí ele vem, vira. Será que é isso? Será que eu fiz? Agora eu não sei. Eu não sei agora, gente. Será que eu consegui? Vou tentar de novo. Não, aqui acho que eu estou fazendo Raphs normal, né, meus amores? Eu acho que isso daqui é Raphs normal. É, eu primeiro eu dei 360. Agora bota o replay aí comparando, editor, para ver se eu consegui ou não. Porque eu realmente não faço ideia se eu consegui ou não. Eu ainda estou sem acreditar que eu consegui literalmente fazer a NDK e, além disso, o Raphs 360 que eu nunca tinha feito de primeira. E vamos de var. Como vocês podem ver, eu estou vendo o replay da gravação. E ali, no caso, eu viro, dou 360 e volto. Aí parece que realmente eu consegui fazer, viu, gente? Eu não sei. Olha só. Vou, dou 360 e volto. Beleza. Agora vamos analisar um Raphs normal. Logo em seguida, eu mandei um Raphs normal, que é fazendo um L, ó. Virou e foi isso. Esse é o Raphs normal. E, no caso, então, eu consegui fazer o 360. Já que, no caso, eu girei e voltei. Caramba, eu não sei como eu fiz isso. Foi muito automático. Tanto que eu fiz o Raphs normal sem querer depois. Não era nem para eu fazer ele. Eu estava tentando fazer o 360. Então, bem, foi de primeira. Eu realmente estou sem acreditar até agora. Eu acho que esse era o desafio que eu mais estava meio desanimada para fazer, porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas eu consegui fazer as duas burlas de primeira e, assim, cumprir um desafio da lista, finalmente, para liberar o Istanbul Calvo. E, bom, vamos lá entrar no Istanbul Guys, porque trato é trato. E o nosso trato era cumprir um dos desafios hards dos inscritos. E a gente conseguiu. Então, só bora ver se o Istanbul Calvo está de volta. Mas o que é Istanbul Calvo? Eu estou sem acreditar que esse homem está de volta. E com a cavice intacta. Eu vou até aproveitar para girar uma das soletas aqui em comemoração, porque eu esqueci de rodar. Mas, pelo amor de Deus, cara. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer a burlinha e, além disso, salvar o Istanbul Calvo e ganhar 10 gemas. E ganhar 10 gemas, né? O que eu achei que eu podia ganhar mais especial e ia dar certinho, né? Mas tudo bem. Mas, pelo menos, o Istanbul Calvo está de volta. E eu estou sem acreditar nisso, o Istanbul Calvo. Você não sabe tudo o que eu fiz para você chegar até aqui, meu filho. Fiz cada desafio difícil que eu nem te conto. E, bom, agora é 4h23 e eu perdi um pequeno tempo ali tentando, né? Mostrar para vocês que eu realmente cumpri o desafio. Mas agora eu quero saber de vocês. Quais desafios vocês querem que eu cumpra? Agora sim, eu vou ter que cumprir. Já deixa aí nos comentários que eu vou ler desafio por desafio. Mas, pelo amor de Deus, peguem e levem comigo, tá? Por favor, é sério, gente. Pelo amor de Deus.